A probabilidade de um jogador de futebol marcar o gol ao cobrar um pênalti é de 80%. Então a probabilidade do cara marcar é 80%. Se esse jogador cobrar dois pênaltis consecutivos, a probabilidade dele fazer o gol em ambas, fazer o gol em ambas, ó, probabilidade. Vamos lá, lembra de uma coisa, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Mas se ele já deu essa probabilidade em porcentagem, não existe essa de que eu quero sobre o total. Tá legal? Já vai direto. Eu sei que a probabilidade dele marcar o gol, o gol, é igual a 80% no pênalti. Aí ele fala que ele marca dois pênaltis, aí ele quer a probabilidade dele fazer os gols, os dois. Então ele quer a probabilidade dele marcar no primeiro e marcar no segundo. Marcar e marcar. Beleza? Gente, qual é a probabilidade dele marcar o gol? 80%, no primeiro é 80, vezes, porque tem o E, 80%. É só isso que você tem que fazer. 80% vezes 80%. Tudo bem? 80% vezes 80%. Beleza? 80 vezes 80%. Maravilha? Agora vem cá. O que a gente vai fazer? Galera, eu vou te ensinar o método do esquece o primeiro aqui do método MPP. Como é que é o método do esquece o primeiro? Você sempre usa o método do esquece o primeiro quando você tem porcentagem de porcentagem e quer encontrar o resultado já em porcentagem. Você vai fazer 80 vezes 80. 80 vezes 80, isso daí dá 6.400. Beleza? Agora, por que é método do esquece o primeiro? Você vai esquecer o primeiro símbolo de percentual. Depois que você esquecer o primeiro símbolo de percentual, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai contar quantas bolinhas sobraram. Sobraram duas bolinhas, não sobraram? Se sobraram duas bolinhas, você volta duas casas aqui, a vírgula vai ficar aqui. E aí já é o resultado em percentual. Olha que lindo. Então, isso é 64%. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra D. 64%. Acabou.